Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, nós não estamos dizendo que não há aparentes contradições. Há aparentes contradições sim na Bíblia. Chamamos de aparentes, porque nós cremos que elas não são contradições quando se chega à última consequência. Elas parecem contradições porque nós não encontramos uma resposta. Exemplo, quando você lê o texto de Mateus sobre a cura do cego de Jericó, Mateus diz que eram dois cegos na saída de Jericó. Marcos vai dizer que era um cego na entrada e Lucas vai dizer que eram dois cegos na entrada. Como é que a gente resolve essa aparente contradição? O relato parece ser o mesmo, mas você tem três relatos diferentes. Eram dois cegos, eram um, foi na entrada e foi na saída. Então, para os liberais, eles não têm problema nenhum. Eles vão dizer que dois relatos estão errados e um está certo, ou os três estão errados. Mas nós que acreditamos na inerrância da Bíblia, nós temos um problema para resolver. E a gente vai tentar resolver na base da harmonização. Tipo assim, Jesus entrou na cidade e tinha dois cegos. Um falava mais do que o outro. O outro estava quietinho e um é que falava. E foram acompanhando Jesus e pedindo para Jesus curar. E Jesus atende na saída de Jericó. Então, você tenta harmonizar, achar uma saída. Outra saída, a arqueologia descobriu que entre as duas, havia duas Jericós. Havia duas Jericós, duas cidades antigas ligadas por um caminho. Então, a entrada de uma era a saída da outra. Então, dependendo do ponto de vista, você, Jesus, curou na saída ou curou na entrada. Quer dizer, estão entendendo? Nós não estamos dizendo que não há passagens difíceis. Há passagens difíceis, há contradições, mas nós dizemos que elas são aparentes, porque a gente ainda não, de repente, falta alguma informação, falta alguma novidade. Às vezes, a arqueologia ajuda a gente a descobrir e dissolver algumas dessas contradições. Durante um tempo, ninguém acreditava que Jericó existisse. Os liberais diziam que aquilo era uma invenção, até que a arqueologia desenterrou a cidade de Jericó. Então, resolveu um problema. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, olha, eu não entendo como, de fato, parece uma contradição. Mas entre dizer, eu não sei a resposta e dizer, está errada a Bíblia, eu prefiro dizer, eu não sei a resposta. Vamos aguardar. Então, quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, a gente não está negando o óbvio, que há, de fato, aparentes contradições. A Bíblia é inerrante,